Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E o primeiro link que estará na descrição é dela, o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar-se Você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então vamos ao vídeo E olha só pessoal, apesar de queda do Bitcoin Ele morreu menos vezes em 2022 do que nos outros anos E como assim morreu? No sentido de que toda vez que o Bitcoin tem uma grande queda O mercado ou sei lá, alguma figura relevante do mercado financeiro Ou do mercado tradicional, mas que tem relevância, enfim Ou a mídia, vem lá e fala que o Bitcoin morreu Então, uma plataforma chamada Obituário do Bitcoin Bom, em inglês fica, em português aliás Fica Obituário do Bitcoin Que é esse site aqui Eles ficam registrando exatamente toda vez que alguém fala que o Bitcoin morreu É engraçado Então, esse foi o ano que menos se falou na morte do Bitcoin E foi, ironicamente O ano em que o Bitcoin teve uma das suas maiores quedas E chegou a bater o recorde de tempo Abaixo da média de 200 períodos Ou seja, pra mim, isso significa que Os supostos analistas aí que querem opinar a respeito do mercado das criptomoedas Não sabem porcaria nenhuma E fica falando aí que o Bitcoin morreu Então, quando ele realmente tem uma queda abrupta E uma queda gigantesca e prolongada Aí vocês não falaram que ele morreu Mas, em tempos passados Quando ele teve quedas menores Aí vocês ficam toda hora alarmando a situação Então, tá um pouco estranho Tá mal contada essa história, não tá? Então, isso significa que existem certos interesses Não compartilhados, não divulgados Que muitas vezes são expostos em parte Aí para a população Através desses gaps Que enxergamos aí nas notícias Então, a Binance norte-americana elimina taxa para negociação de Ethereum Será que talvez a Binance estaria aí com o intuito de dar uma levantada no Ethereum? Será que ela mesma estaria apostando nisso? Eu penso que sim Faz sentido Mas a gente não pode bater o martelo e afirmar isso Até ver um indício a nível mundial Ou seja, a gente teria que ver a Binance internacional fazendo isso Por quê? Quando a gente vai aqui no CoinMarketCap Que inclusive é da própria Binance A gente vindo aqui em exchanges A gente vê que a Binance US Ela não movimenta uma quantidade considerável O volume nas últimas 24 horas dela É de 249 milhões de dólares Enquanto a Binance em si Movimenta 12 bi Então assim, é uma diferença muito grande A Coinbase, 1 bilhão O terceiro lugar, a Kraken Meio bilhão A KuCoin, 300 milhões Então assim, ela talvez seja Enfim, é que aqui o ranking do CoinMarketCap É uma mistura entre credibilidade Versus nota Versus volume E vários outros critérios Mas no fim das contas Várias corretoras estão fazendo isso Eu sei que a KuCoin está com uma promoção Que a taxa de negociação em Bitcoin Está zerada Na Binance, ela zerou várias taxas também Olha aqui, a Binance internacional Mas vários pares em Bitcoin Então, 0% de taxa em Bitcoin Desse clique aqui Mais detalhes Então, para comemorar o aniversário da Binance E patati patatá Os pares Bitcoin BRL BUSD Euro TUSD USDC Que agora ela está descontinuando E USDT Então, eu vou ser bem sincero com vocês Vocês sabem que eu divulgo a Binance E a minha renda Oriunda A divulgação Da Binance Caiu bastante Porque eles não me pagam Para divulgar Eu tenho um link de afiliado E daí, quando uma pessoa entra E ela faz trade lá dentro Eu ganho uma porcentagem Da taxa Ela usa meu link Para se cadastrar A pessoa tem desconto Eu ganho uma porcentagem Do que ela gastar lá dentro Não do que ela Trader Mas da taxa que ela paga Do trade Que, pô É um valor ínfimo, né É um valor realmente bem baixo Ou seja Uma pessoa não faz diferença Dez pessoas não fazem diferença Tem que ser milhares de pessoas Para ter realmente algum impacto E eu ganhar algum dinheiro E aliás Milhares de pessoas Tradando um valor considerável Se não, também Não é um negócio assim Que faz uma diferença absurda E eu vou dizer Eu tive uma queda De mais ou menos 90% Até mais que 90% Se você considerar De dezembro para cá Então é o que? É queda do Bitcoin Queda do mercado cripto Como um todo E ainda Esse negócio De colocar taxa zero Por que? A Binance Diante da crise do mercado Ela falou Meu Estou aproveitando Que as corretoras Estão meio aí Baleadas Eu vou aproveitar Jogar a taxa lá embaixo E fazer com que E tentar conseguir mais clientes Então por conta disso Ela está Ela está jogando a taxa lá para baixo E daí ela está aproveitando Esse hypezinho Que está rolando agora Em torno do Ethereum Tem toda essa história Em volta aí Quando a gente fala A respeito da atualização O stake está por vir E daí a Binance norte-americana Fez isso Só que o engraçado Que a internacional Embora a Binance Leve o mesmo nome Elas são empresas diferentes Isso por conta da Legislação norte-americana Então a decisão Que uma toma Às vezes pode ser Uma decisão Que a outra Não tem o intuito De tomar Mas Em tese Ainda assim É a mesma empresa É como se fosse Por exemplo Um McDonald's A Binance norte-americana É um tipo de franquia Então ela deve Esclarecimentos A outra Binance Mas ao mesmo tempo Ela também não opera Exatamente Igual A Binance internacional Mas seria Positivo aí Para os clientes Se zerasse a taxa de Ethereum Mas também A Binance já deve Estar com Um orçamento Lá embaixo Porque assim Se o meu rendimento Com a Binance Caiu cerca de 90% Muito provavelmente O O O da Binance Também caiu cerca de 90% Ah mas Você faz outras coisas Para ganhar dinheiro É a Binance também Mas ainda assim Em relação a taxa Foi uma queda de 90% Então antes de ir embora Deixa aquele like aí Maravilhoso Muito obrigado E até mais A Binance